Hoje eu vou fazer uma das missões mais difíceis aqui na Naruto Jedi Eu vou atrás da Jupe, a biju proibida Então assiste o vídeo até o final e veja se eu consegui derrotar a Jupe ou não Hoje eu vou atrás da biju proibida Sim galera, é a Jupe, eu sei que vocês estão pensando nela Mas isso vai ser uma tarefa muito difícil Pra fazer a Jupe eu preciso do MK de todas as bijus E eu só tenho o MK da 3 caudas Então eu vou ter que ir atrás de todas as bijus Mas antes de tudo eu vou sair limpando essas bijus que estão aqui no mapa Porque o meu mundo está cheio de biju Tipo, muita biju mesmo E essas biju acabam lagando o meu Minecraft Então eu acho que eu vou ter que derrotar elas Eu ativo o meu Suzano que é mais forte E bora pro fight com as bijus de cauda Nossa, com esse modo vai ser muito easy de matar as biju, rapaziada Eu quase não perco vida e olha o dano que eu dou Eu vou aproveitar e vou derrotar elas com a pilhagem ainda Toma, nossa, olha isso Desse jeito eu vou me tornar o rei das bijus Agora é só eu sair derrotando todas as bijus Bom, como eu estou com um pouco de pressa Até porque o que eu vou fazer vai dar muito trabalho Eu comecei a derrotar todas as bijus sem enrolar Nossa, o pior é que ainda tem muita biju Menos uma Falou, Kurama, você vai ser a mais importante Eu vou até soltar algumas bijus que eu não preciso E essa daqui foi a última Eu acho que agora está tudo perfeito para eu começar a craftar minhas bijus Antes de tudo eu vou precisar de muito chakra Mas eu não tenho muito chakra Então agora é a hora de eu ir atrás de chakra Me dê seu chakra Opa, você dá chakra? Tá, esse daqui com certeza me dá um chakra bom Valeu E eu vou derrotar todos esses shenjus também Tá, você também é bom Eu vou derrotar esses três que estão em volta Eu acho que isso daqui é o suficiente Tá, eu consigo fazer 37 chakra de biju Eu vou começar pelo Shukaku Fiz o manto e fiz o MK Agora vamos fazer isso daqui com o Matatabi também É, e faltou para fazer o MK Literalmente está faltando Ou seja, eu preciso ir atrás de mais chakra Então eu não perdi tempo e comecei a formar o máximo de chakra possível Porque eu realmente queria fazer a Jubi em apenas um dia Ufa, eu até cansei Mas eu acho que isso daqui já é o suficiente Nossa, eu consegui fazer 96 chakras de bijus Tá, agora eu acho que vai ser muito Toda o Matatabi eu já fiz Agora eu faço o Son Goku O manto e o MK O Kokuo Consegui fazer o Kokuo também O Saiken É, eu tenho que fazer mais chakra de biju Pronto, mas consegui fazer aqui o Saiken Falta pegar a Choumen aqui É, e eu não consegui fazer o resto da Choumen Faltou mais giga chakra Mas das nove biju eu já fiz seis Então metade do caminho está feito Vai ser só derrotar mais alguns ninjas Tá, eu vou derrotar Jonin Shunin A também dá para derrotar Genin B também dá para derrotar Ah, dá para derrotar quase todos os mobs que estão aqui Desse jeito aqui está perfeito Ainda tem mais uma biju aqui Nossa cara, que tristeza derrotar mais uma biju O bom que foi rápido para derrotar ela Agora que o meu inventário encheu Vamos voltar a fazer minhas coisas Nossa, consegui fazer o 80 Faço o MK da Choumen E agora o do Gilk E agora só falta um Porém é o mais difícil de todos Para fazer o MK da Kurama Eu preciso de três mantos de Kurama E eu não sei se eu tenho eles aqui É rapaziada Eu só tenho um manto Então eu vou ter que lutar contra mais uma Kurama Para conseguir esse manto Eu preciso pegar uma Kurama e deixar ela no rank 3 E fazer esse iniciar batalha contra a Kurama Desse jeito eu consigo o MK1 da Kurama Agora eu venho aqui e coloco enfrentar a Kurama no chão Pronto, criou uma arena Aonde a Kurama vai estar aqui em cima Olha ela me esperando ali que bonitinha Bora lutar contra ela Que essa Kurama aqui é mais forte do que a outra Tá, tem que tomar cuidado Porque essa Kurama é forte e arranca um dano Tá, quebrou meu Shakujou Vou ter que bater com o outro Ai, ela está tirando muito dano Não, 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 não Porque eu estou subindo Tá, vou ter que reequipar meu modo Senão não vai dar É difícil acertar essa Kurama Porque eu não sei aonde tem que bater Tá, além de ser difícil de você bater nessa Kurama Ela dá muito dano E ela não desce dali Vou fazer ela descer Desceu Eu dou um tapa e tenho que trazer ela para o meio Vem para o meio, vem Kuraminha Isso, vem para o meio Aí, ela está vindo para o meio Olha que bonitinha Bonitinha nada Eu tenho que derrotar ela Tá, agora está realmente mais fácil de acertar ela Tá, mas aqui eu estou em uma batalha insana contra a Kurama Ah, ela sempre vai lá para cima Sai daí Tá, Kurama, eu não vou sair daqui Vai ser eu ou você, tá? E eu acho que está muito mais para ser eu Ai, boa Foi ela Com isso eu consegui mais 3 MK Clicando nisso daqui Eu ganho o MK da Kurama Olha eu usando ele aqui E agora eu tenho 4 MK da Kurama Agora bora voltar para a Konoha Para fazer o MK da Kurama Eu preciso de um modo Sanin Mas eu acho que eu tenho um aqui guardado Tá, tá aqui Pronto, tenho o MK da Kurama Com isso eu tenho as 9 Bijus Agora juntando as 9 Bijus Eu faço invocar a Jubi Bom, é melhor lutar contra o Jubi longe Antes que ele explode tudo aqui, né? Eu acho que aqui já está bom para lutar contra o Jubi Meu Deus, o que está acontecendo? Consegui o pegamento de invocação do Jubi Porém custou todo o meu chakra Agora eu preciso focar em derrotá-lo Acho que é só eu clicar aqui Meu Deus, é seu Jubi Olha essa coxinha, cara Tá, coloca o meu modo e vamos para cima do Jubi Tá, ele é forte O quê? Tá, com isso eu não esperava Parando para refletir Eu acho que eu não vou conseguir derrotar a Jubi nunca Mas eu tive uma ideia Eu tenho esse invocar Naruto Barion Derrotando esse Naruto Barion Eu consigo o modo Barion E eu acho que com o modo Barion Eu consigo enfrentar a Jubi Então bora lutar contra o Naruto Barion Tá, eu vou tentar escolher um lugar que tenha uma árvore por perto Para eu subir para cima Caso eu precise fugir Beleza, coloco o Naruto aqui Equipo o meu modo E vou para o parte com o Naruto Devo tomar uma colher porque ele é muito rápido Tá, e ele bate forte Tá, aqui ele está no combo Ai, nossa senhora Ele quase me derrotou Tá, a árvore é boa por conta disso Meu Deus, ele acerta de muito longe Tá, vai ser difícil Vai ser difícil Eu sei que vai ser difícil lutar contra você, Narutinha Dois de vida, meu Deus Com o Naruto eu vou ter que bater e voltar Bater e voltar Vai ser o jeito de derrotar ele Tá, um de vida Ai Tá, rapaziada Eu acho que eu achei um lugarzinho onde ele não me acerta É, de vez em quando ele acerta, galera De vez em quando ele acerta Lutar contra o Naruto não é nada fácil Então eu bravamente comecei a lutar contra o Naruto Barion Eu acho que essa daqui foi a tarefa mais difícil de toda a minha vida Aqui na Naruto Jedi Rapaziada, eu estou quase Ai, 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 ai Tá, eu estou quase derrotando o Naruto Barion Vamos lá Ai, derrotei, 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 derrotei Nisso eu ganhei esse Barion aqui Que me dá força 11 Também ganhei esse Barion proibido Bom, eu vou tentar usar os de força 11 pra lutar contra o Jube Eu também vou pegar algumas armaduras Eu vou fazer outro Shakujou Já que o meu quebrou também Beleza, vou fazer do Hagoromo Que é o mais forte Agora partiu enfrentar a Jube Tô vendo que isso daqui não vai prestar muito não Nossa, olha a monstra ali Tá, com a Jube eu tenho que bater e correr Eu não posso deixar ela me dar 3 golpes na sequência Vamos lá Nossa, 80 de vida com um golpe só, cara Pior que eu não tirei quase nada de vida dela Bom, bora bater E corre Bate e corre Ai, nossa, ela bate muito forte, galera Tá, tá, tá Isso daqui eu não contava Infelizmente eu vou ter que usar o Barion proibido Esse Barion me dá um Rasdinga de 50 de dano Então eu acho que vai dar pra bater na Jube com ele Tá, é bater e correr Bate e corre Ai E vamos ficar nesse processo aqui Peraí, peraí, peraí O Crazy está quase chegando a 100 mil inscritos Então se você ainda não for inscrito Se inscreva no canal e deixe o like Porque isso vai ajudar muito mesmo, rapaziada Vocês não tem noção Um beijo e um cheiro do novo editor lindo e maravilhoso Crazy Ah, só mais uma coisinha E vocês veem que o vídeo tá meio mal editado Sou eu, tá? Não julguem o Crazy Eu tô aprendendo Ele me deu uma oportunidade E eu tô dando o meu melhor Não só pra agradar a ele Mas sim a vocês também Então eu espero o carinho de todos Deixa aí nos comentários Se vocês estão gostando da minha edição Eu não sou profissional Eu entendo o básico Então, de verdade Essa foi uma oportunidade de ouro E eu abracei com os dois braços Com as duas pernas E eu sou muito grato a isso Então, muito obrigado Crazy Eu sou muito feliz por isso Então, bora pro vídeo Que eu sei que vocês querem é ver o Crazy Derrotando essa Jupp E não eu aqui tagarelando Bate e corre Essa estratégia tá dando certo Nossa, mas quando ela bate ela arregaça Ui, ui Ela não pode acertar dois hits Ela tá querendo nadar Olha a impressão minha Ai, sério que ela vai pular na água, cara Tá, tem que fazer ela sair da água Ah, na água vai ser impossível Lutar contra ela Ela tá vindo pra cima de mim, eu acho Tá, na água vai ser treta de lutar Bom, eu tive uma estratégia Se eu colocar outro modo barião por cima Eu fico invencível por 10 segundos Nesses 10 segundos Eu pulo na Juppie e começo a arrebentar Bom, vai ser isso que eu vou fazer Já equipei por cima Eu vou pular nela com a pilhagem E tentar segurar esse tempo Bora, 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 bora Fui, derrotei, derrotei Nossa, olha o tanto de drop Rapaziada, agora eu tô rico E eu ganhei esse modo aqui O modo Juppie Ele é um modo que me dá força 8 Tá, ele é mais fraco do que o meu barião E me dá esse estiraco jogo de 34 de dano Mas o Rasenka também é mais forte Nossa, mas olha que modo feio, cara Mas o legal é que esse modo evolui E agora a minha meta vai ser ir atrás da evolução desse modo E agora eu vou pular E agora eu vou pular